Estamos aqui na voz com algumas promoções aqui, viu? E o Fernandão aqui vai experimentar Chama o Fernando! Aê! Boêmia Puro Malte Chama o Fernando! Super gelado, hein? Itaipava Ladão, super oferta aqui também, viu? Venha conferir Chama o Fernando! A Petra Puro Malte, o melhor preço da cidade, viu? Fernandão! Vai, chama! Boa dia! Além de super oferta nas bebidas geladas Temos também bebidas destiladas Vamos de corote agora? Luizão, chama! Galera, bananinha artesanal Melhor preço da cidade, viu? O Fernandão aqui vai experimentar Vai, chama! Vai, porra! Abre essa boca aí, rapaz! O cara vai morrer, velho! Vai jogar tudo, tô! Bora, galera! Apresentar pra vocês aqui, viu? Palantines, 12 anos E o Fernandão aí vai experimentar, viu? Fernandão! Chama! Hum! Budweiser Long E 550 Melhor preço, viu? Super oferta Venha conferir Fernandão! Chama! Vai! Vai! Vai, chama! Pá! Vai! Aê, Fernandão! Temos aqui também a queridinha, viu? Brama Lata Super oferta Vai, chama! Cadê o nome? Uá! Tem de... Ah, miserável! Acham! Ah, chama! Eeeeee! Eeeeee! Now the world don't move To the beat of just one drum What might be right for you May not...